Bom, se o seu aparelho está descarregando muito rápido, você precisa inserir esses dois códigos que a gente vai estar revelando aqui para vocês para que o seu aparelho volte ao normal. Caso que se o seu aparelho não voltar ao normal, é muito importante que você realmente altere algumas configurações e isso a gente tem muitos vídeos falando sobre isso, tranquilo? Então é bem fácil, a gente vai revelar agora dois códigos para que você possa estar colocando agora no seu aparelho para tentar reverter essa situação do aparelho que fica aí descarregando rápido. Seja você aí que está usando nas redes sociais, seja você que está usando ele para jogos, enfim, a sua finalidade. Você notou que a porcentagem aqui do seu aparelho está aí descarregando um pouco mais rápido e você precisa aplicar esses códigos para tentar reverter isso, como também alterar algumas configurações. Mas aqui a gente vai tratar apenas desses dois códigos. Então vamos lá, o primeiro passo da gente, como vocês vão poder ver aqui, a gente vai estar inserindo esses dois códigos. A gente vai apertar aqui, asterisco jogo da velha, certo? 0, 2, 2, 8. Muita gente acaba inserindo e não entendendo o que é que significa aqui nesse código. A gente vai revelar para vocês agora os detalhes, preste atenção. Aqui a gente vai observar, na verdade, esse dado aqui. É muito importante você observar esse dado, porque se o seu aparelho estiver com, por exemplo, aqui tem 36, 3686 milivolts. Isso, na verdade, significa 3.6 volts, transformando aí as unidades de medida. Não se preocupe com isso, você vai observar apenas isso aqui. Já mudou, foi para 3.700. Isso significa, na verdade, que é 3.7 volts. Se aqui tivesse 3 e o 9, seria 3.9 volts. Então, preste atenção nesse dado aqui. Se o seu aparelho estiver em 3.5, ou como estiver aqui nesse dado, em 3.500, isso já significa que a sua bateria já está comprometida, já está ruim, e é por isso que o seu aparelho está descarregando rápido. Então, o primeiro passo é esse aqui. O segundo passo da gente é a gente estar observando a porcentagem aqui dessa bateria, certo? A porcentagem aqui tem que ser igual a essa porcentagem aqui, certo? Então, se você já notar que tem uma diferença de porcentagem, isso já significa indícios que a sua bateria está desregulada e a gente tem como regular ela. Primeiramente, a gente vai estar colocando, na verdade, para vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai inserir esse cabo USB para vocês entenderem, na verdade. Então, aqui a gente vai clicar em Kick Start. Então, aqui nesse processo, aqui nesse botão aqui, a gente vai estar reiniciando a sua bateria, resetando a sua bateria. E daqui a pouco a gente vai inserir o segundo código para vocês finalizarem com chave de ouro, tranquilo? Então, vamos lá. A partir do momento que a gente clica aqui, vai aparecer essa frase, a gente clica em OK, tranquilo? Então, a partir desse momento, a gente liga aqui o aparelho novamente, certo? Vou colocar aqui a senha, certo? Então, o aparelho, aqui quando a gente clica em Quick Start, ele já vai reiniciar a sua bateria. E, com certeza, a sua bateria pode apresentar, na verdade, aí uma mudança nessa porcentagem. Se aparecer uma mudança para mais, isso significa que a sua bateria estava desregulada, né? Então, é muito importante. Se ela regulou para mais, é bom, é uma notícia boa. Agora, se ela regulou para menos, é uma notícia que a sua bateria estava realmente com a porcentagem desregulada e isso compromete o uso no seu aparelho, tranquilo? Então, vamos lá. O segundo passo da gente é a gente digitar esse código aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Asterisco jogo da velha, 9900 jogo da velha. Aqui, a partir desse momento, a gente vai estar vindo aqui, nessa opção. Aqui, bateria, start e reset. Então, a gente vai resetar aí a bateria, os dados aí da sua bateria, para que ela possa voltar a funcionar normalmente. Mas, é claro, que se você fizer isso, a gente vai clicar aqui, a bateria já foi resetada, tranquilo? Então, a partir do momento, se você fez isso e continua a descarregar, eu sugiro que você assista os nossos vídeos que a gente vai estar deixando aqui nas configurações, na verdade, na descrição e no primeiro comentário, para que você possa ver quais são as configurações que a gente faz para estar aí resolvendo. Esse código vai resolver uma parte do seu problema. A outra parte vai ser resolvida quando você estiver inserindo aí, por exemplo, as outras configurações. Então, é interessante também que você se inscreva no nosso canal, no nosso novo canal, que o link vai estar aqui no primeiro comentário, como também aí fixado, como também na descrição, tranquilo? É muito importante para você assistir a segunda parte desse conteúdo aí de bateria, onde a gente vai revelar mais códigos aí para vocês, tranquilo? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e valeu! E até o próximo vídeo!